Que dia hoje, hein? Com certeza. E tá quente pra c***, preciso de um drink. Eu quero continuar conhecendo o Louie, eu quero passar mais tempo com ele, mas eu ainda sinto alguma coisa pelo Chris. Beleza, vamos te mudar de lugar. Obrigada, senhor. Ver o Chris, sabe, cuidando da Kate foi muito difícil pra mim. O que você acha? Eu achei incrível, eu tô muito feliz. Na verdade, eu só quero olhar essa parte, porque eu nunca vim aqui fora. No fim do dia, eu estava afim de explorar novos relacionamentos com novas pessoas. E estava com a garota que eu tinha escolhido. Então eu sinto que ela pode ter o potencial da garota que eu estou procurando. Eu tô muito feliz de estar nesse quarto. É demais, né? Aqui tem porta, aqui tem porta. Obrigada por me escolher. Eu tô feliz que é você. Bom. Eu tô me sentindo bastante confiante em relação ao Chris. E eu acho que ele me deixou aqui porque... Porque é claro que ele não é idiota, né? E... Ai, de quem arrasta asa pro cara que eu tô interessada? Cuidado. Tá tudo bem? Gostou de ter me escolhido em vez daqueles dois que estavam aqui? Isso é bom. Eu fico bem feliz. Eu ainda quero explorar muita coisa no lance com o Louie. Eu tô saindo com ele pra conhecê-lo melhor e quero que talvez a gente tenha uma história romântica. Você ficou contente por eu ter te escolhido. É claro, eu tô aqui, isso aqui é o paraíso, é lindo. Eu sei que você tá no paraíso, mas... Eu tô sentado com você numa piscina, tomando uns drinks, curtindo pra caramba. Louie, eu preciso que seja sincero comigo só um pouquinho. Sincero em que sentido? Sabe, eu não tenho muito tempo aqui. Você realmente ficou empolgado por eu ter te escolhido. Bom, olha, considerando todas as pessoas na casa até agora, acho que a gente se conectou melhor. Tá. Vai pros encontros todo dia. Eu tô te mantendo aqui há duas semanas. Eu entendo, vamos brindar a isso. Mas você ainda continua se encontrando com outros caras, entende o que eu falo? Me mantém informado que eu te informo também. Tá bom. Vou ficar aqui de qualquer jeito. Sabe, uma coisa que eu fiquei pensando é se o Louie não tá gostando de mim só pela competição. Eu não quero manter um cara aqui que não esteja tão afim de mim quanto eu tô dele. Vamos fazer o drink da nova garota especial. O drink de boas-vindas. Vamos fazer algo bom. Essa aqui é boa. Você tem que provar. Não, tava bom. Eu sei que você faz mágicas com esses drinks. É que são feitos com amor. Com amor, vá. Hum, mais uma doce, né? É difícil, sabe? Com a Carrie e a Kate. Elas são duas gatas incríveis. Tem muita personalidade. E eu sinto atração pelas duas. Cara, eu tô bem dividido. Bem-vindo à casa onde não contamos os drinks e as roupas não importam. Parece bom. Saúde. Saúde. Bem-vindos, pessoal. Nossa, não acredito. Esse momento tá demais. É, o seu sonho é uma realidade, Chris. Você pode admirar isso aqui. É lindo demais, é. Toda vez eu piro olhando essas montanhas. É, muito lindo ali. Eu tava contando pra Kate que eu moro em campo. É, e você tem tudo isso mesmo. E que eu tenho o oceano, mas eu não tenho as montanhas. Não. Eu ainda sinto alguma coisa pelo Chris e ainda temos um bom relacionamento. Eu sei que ele sente atração pela Kate, é óbvio. E por isso eu não vou evitar se, por acaso, rolar um clima com outra pessoa. Quem sabe o meu grande amor pode estar a caminho. Oi. E aí? Como você tá? Eu tô bem. Tudo certo na viagem? Tudo ótimo. Meu nome é Frank. Frank? Tudo bem? Muito prazer. Se eu tivesse escolhido o Frank em um catálogo, ele não poderia ser mais fofo. Ele... Ele é lindo. Você tá muito nervoso? Ah, eu não. Na verdade, não. Por que ele tá aparecendo? Talvez só um pouquinho. Ah. Valeu por isso. Ai, meu Deus. Eu tava afim de tentar uma coisa nova. Eu tava bem à vontade com o meu corpo. Podem dizer que fiquei até à vontade demais. Ai, meu Deus. O Frank tem um gingado engraçado. Ele ficou fazendo aquela coisa o tempo todo. Eu sei que o destino me reserva a coisas ótimas. Você acha? Eu sei. Qual é o seu sonho? Meu sonho é ser capaz de viver todos os dias com um sorriso no rosto. Você tá sorrindo hoje. É. Com certeza. Eu não sei se vai rolar alguma coisa entre o Frank e eu. Eu fiquei pouco à vontade, de tão à vontade que ele tava. E eu vou confessar que isso me assustou um pouquinho. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Você quer sair comigo? Com certeza. O fato de poder estar pelado em encontro, eu vejo como uma vantagem, porque é o meu corpo e eu posso fazer o que eu quiser e eu que mando aqui. Você sabe o que eu quero dizer, né? Isso é meu e seja como for, eu tô aqui vivendo isso e não vou mudar por ninguém. Meu Deus, o que era aquilo vindo na minha direção? Ah! Oi! Tudo bem? Eu tô ótimo e você? Bem! Nossa, vocês existem mesmo? Estamos no País das Maravilhas aqui, pessoal. O que você acha? Inacreditável? Ficou surpreso? Fiquei chocado. Tudo bem? Eu tô ótimo e você? Bem! Eu causei uma boa impressão? Você causou uma ótima primeira impressão. É, isso é ótimo. Chocante! E por que você trouxe um unicórnio com você? Eu não queria que você visse tudo de uma vez. Eu queria deixar você, ah, bem curioso. Às vezes eu acho que eu sou um pouco demais pra algumas pessoas. E elas não sabem muito bem como lidar com isso. E elas dizem, mas que p*** de mulher doida é essa? Mas e aí, me diz qual o seu nome? Mariah. Ah, muito prazer. Muito prazer. Vem cá, me dá um abraço. Ah, você cheira bem. E como você tá? Eu tô ótima. Sinto ventinho em todas as partes do meu corpo. Meu Deus do céu, você é ótima. É de onde? Eu sou de Las Vegas. Eu comprei um furão dois meses atrás e eu o amo. Eu tô treinando ele e comprei umas roupinhas pra ele. Que demais. E eu gostaria que ele estivesse aqui comigo, sabe? Ah, não deixaram trazer seu furão? Não, na verdade, você nem pode voar num avião com furão. É sério? Não, fiquei p***. Eu tô perplexo. Honestamente, minha cabeça pirou com a linguagem corporal dela, com o jeito que ela fala aquelas coisas. Eu fiquei bem intrigado. E aí, você tá pronta? Eu tô muito pronta. Beleza, então não esquece a sua cabeça. Tá. Tá bom, vamos lá. Ok. Ah, eu tô tão animada pra sair com você. Lá, vamos nós. Massagens. Eu acho que eu vou fazer em você primeiro. Ah, eu aceito. Você não vai ter que pedir duas vezes. Ah, tá. Já vi as pessoas fazendo, mas eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. Não, isso tá ótimo. Como tá a pressão? Tá perfeita. E a pressão do encontro? Quer saber? Eu vou retribuir essa massagem. Ai, meu Deus, eu adorei. Rolou uma química com a Carrie. E eu nem tô muito surpreso, porque eu sei que ela quer encontrar um cara que seja o máximo e tal. E eu sei que eu sou um pouco diferente. Mas se ela quiser ficar comigo, sacou? Deixa eu... Uau, você tá sentado em mim. E qual o problema? Tá de boa aí? O Frank se sente bem à vontade pelado. E nunca um cara se esfregou em mim enquanto me massagiava, sabe? Uau. Aquilo foi bem estranho. Relaxa. Pode pressionar mais que isso. Assim tá bem melhor. E me conta mais sobre essa sua forma particular de ver a vida. É... Olha só, gata. Se você não tá aprendendo, não tá vivendo, né? Eu acho que eles deviam abrir bares e lugares pra gente se encontrar pelado. Eu acho um conceito legal. E acho que pra você avançar, você tem que tirar as calças. Tchau, tchau.